Ela gosta que te leve no banco da Audi Cola com nós porque nós tá no auge Acende o Capri do Verde pra mim Que hoje os moleque tá voando alto Beijo na boca da gata gostosa Que admirava ver nós no rolê Posso não ser o que você imaginava Mas sempre procura querendo prazer Altos e baixos dessa vida louca Não quero outra, só quero você Não acredito que os versos que eu faço É porque eu me inspirava pensando em você Ela de lingerie vermelha Me olha no olho e me beija É satisfatório te ver sorridente Jogando todos os seus problemas na seda Ela quer me conquistar E ela quer ser meu bebê Pode vir que eu vou cuidar Tenho tempo pra você Ela de lingerie na cama Me ama, me mama, fazendo tudo o que eu quero Posso ser seu desejo ou sua desculpa Pra sair de casa na hora do tédio Ela quer aproveitar Ela quer sentir prazer E ela vai querer ficar Ela vai querer viver Ela de lingerie na cama Me ama, me mama, fazendo tudo o que eu quero Posso ser seu desejo ou sua desculpa Pra sair de casa na hora do tédio De lingerie vermelha Não tá de brincadeira Fuma um beck e transa a noite inteira Desgraçada, mano Tube secado nela Gostosa do caralho De jet na favela Dose de gin na taça E o jeito que me olha Me deixa sem graça Cara de safada Gosta de transar na onda Na cama se transforma Parece uma bomba Você vem, vou embora Meio surreal Não tô assimilando Não achei legal O chá que cê me deu É fora do normal Me sinto bem contigo Ela é outro nível Em matéria de sexo imbatível Ó saudade, vida Cê já tá de partida Ficar na minha vida Mó saudade, vida De lingerie vermelha Cê tá de brincadeira Ficar na minha vida Ficar pra vida inteira Ficar na sua humanidade Ficar na minha vida Ficar na minha vida Ficar na sua humanidade Ficar na minha vida